Recentemente eu comentei com vocês sobre a necessidade de a pessoa se posicionar contra qualquer tipo de discriminação, mas fazer isso porque não se trata apenas de modismo. É porque todo mundo está falando, eu também estou falando, ou outros estão falando. Tem que ter uma mudança de alma e conhecer a história. O que a gente fica percebendo hoje é que se a pessoa toma uma posição individual, ela quer que os outros também aceitem aquela posição individual como se fosse normal. Não há necessidade disso. Cada um é dono de si, pode tomar a postura que quiser, desde que não prejudique o outro, não determine uma situação embaraçosa para outro, prejudique de forma, inclusive, fisicamente ou psicologicamente. Este livro aqui, 50 dias a bordo de um navio negreiro, do reverendo Páscoe Greenfield Hill, foi escrito acompanhando o navio negreiro e que outro navio que ele estava presente, combatendo por parte do reinado da Inglaterra, contra o tráfico de escravos. Então, ele cita as viagens de navios que eram feitas da África para o Brasil, para outros pontos, os navios que eram utilizados, como que os negros eram amordaçados, tratados e vitimados. Mas ele cita também dos cuidados que as pessoas tinham, porque aquilo era uma mercadoria para eles, e então a mercadoria tinha que ser preservada. Era valioso, porque era um mercado de venda e compra de escravos. Mas muitas vezes, como está nesse livro, que é um documento, escrito em 1943, 1942, e ele que faz os relatos, ele diz sobre algumas tribos que vendiam os próprios filhos, os próprios membros, a troca de coisinha insignificante, para mostrar como era a cultura da época. Não é a visão somente distanciada, a cultura deles, como que eles eram formados. Existem vários livros também que contam essa história. Mas num trecho ele fala assim, eu poderia concluir, isso o Páscoa e Grenfell, eu poderia concluir dizendo que, mesmo depois de ter dado esse primeiro passo, para combater o traço de escravos, a raiz do mal, a escravidão em si mesma, ainda permanecerá mais profunda do que qualquer medida penal possa atingir, mesmo que ela seja rigorosamente impingida. Ela tem origem na presente e aviltante e desmoralizada a condição das tribos africanas nativas. O aspecto proeminente da relação social em muitas partes é a de absoluta escravidão aos chefes. Os chefes também eram opressores. Como existem essas ditaduras, essa opressão? A permuta e a troca, permuta e troca é a mesma coisa, é de escravos entre eles, é tão comum como trocar cachorro e cavalo na Europa. Já mencionei o caso de um chefe do interior, que em Kelimane, sem se importar com a exportação de escravos, ofereceu na minha presença, na presença do reverendo, quatro do seu secto para o meu amigo Azevedo, em troca de uma insignificante caixa de música de brinquedo. Você me dá essa caixinha de música e eu te dou quatro escravos, quatro pessoas da minha tribo. E mais, os pais às vezes trazem os seus próprios filhos para vender. O tráfico abominável é certado nesse estado degenerado e degradado, confirma e perpetua suas calamidades. O tráfico indiscriminado de escravos para terras estrangeiras, envolvendo as inúmeras e multiplicadas misérias da sua jornada do interior para a costa. Abandono da doença, falta de comida. Se a espera deles for prolongada, a exposição ao ar, água e intempéries, agravando o sofrimento e a mortalidade depois do embarque, mesmo sob as mais favoráveis circunstâncias. Aí vai fazendo esse relato. É de dar um pensamento. Será que o homem foi capaz disso? Pois foi. Muito mais fez para escravizar. Não é somente a escravidão dos africanos, não. Na Europa, na formação humana, muitos eram os escravos. Na própria Grécia, no Egito. Então, historicamente, assim. Então, a grande libertação não é na visão de retirada do torniquete, da algema. A grande libertação está na consciência das pessoas de se colocar no lugar do outro e também de favorecer este outro. E isso nós não estamos vendo porque as relações são conflitantes e cada vez mais agressivas, mesmo em pessoas que deveriam ter consciência disso. Veja o número de assassinatos de mulheres, veja o número de assassinatos de maus-tratos aos idosos, às crianças abandonadas. Isto é fruto de consciência digna? De valor altruístico? Ou é da miséria humana? Agora mesmo, a gente vê um exemplo. Uma menina de 18 anos se envolveu com o negro do Borel, que é um cantor, ou diz que é cantor, e ela está denunciando, ela tem 18 anos, ele é 28, que ele a agredia, machucava, empurrava, oprimia. E o pai dela disse, não vai atrás desse homem não, que você vai sofrer. E ela insistiu, não, vai bater a cabeça. E agora voltou correndo e pediu perdão aos pais, porque não escutou os pais. Então vejam vocês, no pequenininho de um detalhe deste, dá para a gente perceber o quanto que nós devemos caminhar ainda. O quanto nós necessitamos avançar ainda. E a orientação daquele que é digno tem que passar para o outro, para que o outro não quebre a cabeça e nem sofra. e assim a gente fale contra os maus tratos, contra a discriminação, contra o abandono, mas vivendo isso na alma. E a gente pode ler livros como esse aqui para falar assim, puxa vida, eu não quero que se repita o que está aqui. Eu quero a pacificação. Eu quero a pacificação. Eu quero a pacificação. Obrigado.